Eu sei que a gente não escolhe quem amar Mas não escolhe se afastar Quem não presta Eu te dei todo o meu amor para você cuidar Mas você decidiu me enganar Outra pessoa Você me traiu de graça E o que eu fiz pra merecer Vai embora dessa casa Hoje eu morri pra você Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Amor dividido pro meu coração não serve Você me traiu de graça O que eu fiz pra merecer Vai embora dessa casa, hoje eu morri pra você Na hora de trair, você soube fazer, não pensou em mim, só pensou em você Me esquece, quem trai não me merece Na hora de trair, você soube fazer, não pensou em mim, só pensou em você Me esquece, quem trai não me merece Amor dividido pro meu coração não serve Amor dividido pro meu coração não serve O fetiche dela vou satisfazer Na minha caminhoneta a gente vai fazer Um hotel improvisado, os bancos arrinhados O ar tá congelando e a gente suando O fetiche dela vou satisfazer Na minha caminhoneta a gente vai fazer Um hotel improvisado, os bancos arrinhados O ar tá congelando e a gente se amando Se eu dou uma mordidinha, ela diz que dói Se eu dou uma lampidinha, ela pede mais Se eu dou uma tapinha, ela quer tapão O motel de luxo dela é o meu carrão Se eu dou uma mordidinha, ela diz que dói Se eu dou uma lampidinha, ela pede mais Se eu dou uma tapinha, ela quer tapão O passatempo dela é o meu carrão O fetiche dela vou satisfazer Na minha caminhoneta a gente vai fazer Um hotel improvisado, os bancos arrinhados O ar tá congelando e a gente suando O fetiche dela vou satisfazer Na minha caminhoneta a gente vai fazer Um hotel improvisado, os bancos arrinhados O ar tá congelando e a gente suando Se eu dou uma mordidinha, ela diz que dói Se eu dou uma lampidinha, ela pede mais Se eu dou uma tapinha, ela quer tapão O motel de luxo dela é o meu carrão Se eu dou uma mordidinha, ela diz que dói Se eu dou uma lampidinha, ela pede mais Se eu dou uma tapinha, ela quer tapão O passatempo dela é o meu carrão Música 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 Eu vou pro bar, eu vou pro bar, bebei curti e faria Eu vou pro bar, eu vou pro bar, bebei curti e faria Música 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 Grava aí, Jordi! A música que estourou sem ser lançada Música Música Eu vou pro bar, eu vou pro bar, bebei curti e faria Eu vou pro bar, 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 bebei curti e faria Música E se a mulher for me ligar, meu amigo, tu que eu vou chamar Música Música Ele vai pro bar, eu vou 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 pro bar, eu Valeu meu amigo turco rapaz Gostei, gostei dessa explicação Cê só quis enrolar a mulher O sempre adorou um cancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão O sempre adorou um cancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão O nato já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar O na balança e você não consegue mais parar O na balança e você não consegue controlar O nato já parou pra pensar O na balança e você não consegue mais parar O na balança e você não consegue controlar O centro adorou o pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilou Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malradão O centro adorou o pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilou Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malradão O mundo já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar O da balança e você não consegue mais parar O da balança e você não consegue controlar O mundo já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar O da balança e você não consegue mais parar O da balança e você não consegue controlar R. Play diz Mãe e o Rogério Paredão do Vaqueiro e Colô Gabriela do Botinho R. Play diz R. Play diz Quando você se der conta Quando você se der conta E eu não falto mais Vai conhecer a face da solidão Vai perceber que errou e a culpa vai tirar sua paz Vai doer no coração Vai me buscar novamente e eu vou dizer que não Que o nosso tempo passou o que já era e não volto mais Foi errado essa paixão E pra fim de conversa eu não vou mais falar Deixa o tempo passar que ele vai responder Se a gente não tá bem isso faz mal pros dois Se ficar pra depois pode não resolver Se ficar pra depois pode não resolver Quando você se der conta E eu não volto mais Vai conhecer a face da solidão Vai perceber que errou e a culpa vai tirar sua paz Vai doer no coração Vai me buscar novamente e eu vou dizer que não Que o nosso tempo passou o que já era e não volto mais Foi errado essa paixão E pra fim de conversa eu não vou mais falar Deixa o tempo passar que ele vai responder Se a gente não tá bem isso faz mal pros dois Se ficar pra depois pode não resolver E pra fim de conversa eu não vou mais falar Deixa o tempo passar que ele vai responder Se a gente não tá bem isso faz mal pros dois Se ficar pra depois pode não resolver Dinê vai com o peixe Grava aí, Jardim! Grava aí! Grava aí, Jardim! Grava aí! Grava aí! Grava aí! Grava aí! Grava! 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 Outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas erruadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra cantar porrada Deixa ele se superar R-Play diz, meu amigo Rogério Baredal do Vaqueza e Cor Carreta do Botinho A6.com, Vitor Record O de CD Corado Sul, Esporte Péxido Brasil Bom pessoal Ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar um beco de bebê pra provar o seu reis Seu coração tá congelado Ela estupidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ele fez Geludo e coco lá no copo O uísque foi na mente Só não perde o foco Pra ficar no beijo e quando joga lindo Assim, consequente Sabe mesmo o que tu causa em mim, inconsciente Eu quero ver você sentado Ficar me olhando Chama o vulco do malandro Ficar me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando Vim olhar com essa cara pra saber Eu quero ver você sentado Ficar me olhando Chama o vulco do malandro Ficar me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando Vim olhar com essa cara Quer saber se tá gostando Ela vai viver como se fosse a última vez Vai na rolê, curte e beber pra provar pro seu mês Meu coração tá conrelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez Gelou de coco lá no copo, uísque foi pra mente Só não pega o foco pra ficar Desde quando joga linda assim, consequente Sabe mesmo que tu causa em mim, consciente Eu quero ver você sentando Ficando e me olhando, chama o fogo do malandro Fica me olhando, que eu vou empurrando Eu vou empurrando, vem olha com essa cara, quer saber? Eu quero ver você sentando Ficando e me olhando, chama o fogo do malandro Fica me olhando, eu vou empurrando Ficando e me olhando, vem olha com essa cara, quer saber? Eu quero ver você sentando Ficando e me olhando, chama o fogo do malandro Fica me olhando, eu vou empurrando Ficando e me olhando, vem olha com essa cara, quer saber? Ficando e me olhando, vem olha com essa cara, quer saber? Ficando e me olhando, que eu não vou invurrando E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que meu coração ainda tem vestígio de você E vou lembrar essas boas na memória Você foi importante mais na minha vida Não quero te odiar vendo suas boas publicações Eu ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você E me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você E me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que meu coração ainda tem vestígio de você Ficou lembrar essas boas na minha memória Você foi importante mais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Eu ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você E me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você E me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Oh, a rasteria da sua vida Ah, tá aí ressonando o painel Entregar o mix Corr break do метa Draper virando Casando a raça ali na cima Mabagaceira Hoje eu vou beber a noite inteira Sucesso do meu amigo Tony Guerra Tony Guerra e Juninho no Encontro de Vaqueiro É mesmo a papada sobrada Mabagaceira Eu vou pegar meu paredão Sinto o som dessa pressão A galera quer beber Toma todas amanhecer Toma todas amanhecer Toma todas amanhecer E no outro dia Começa de mim Mabagaceira Hoje eu vou beber a noite inteira Sacode, sacode Mabagaceira Hoje eu vou cair na bebedeira Pega meu paredão Sinta o som dessa pressão A galera quer beber Toma todas amanhecer 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 E no outro dia Começa de mim Começa de mim Começa de mim Mabagaceira Mabagaceira Hoje eu vou beber a noite inteira Mabagaceira Hoje eu vou cair na bebedeira Mabagaceira 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 Casa da razão e da senhora Mabagaceira O que uniu a gente não separa Eu sou o fogo e você me abraça Água de chuva em nós E quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas o que termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Um desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todo o seu Seu coraçãozinho é meu Todo o meu O que uniu a gente não separa Eu sou o fogo e você me abraça Água de chuva em nós E quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas o que termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todo o seu Seu coraçãozinho é meu Todo o meu O que é que quer o Brasil? O que quer o Brasil? O que é que quer o Brasil? Que fique bem claro, nem todo passado passa Nem toda saudade se arar Nem toda carência morre Toda história tem alguém que a gente nunca esquece Eu sou a pessoa que seu coração nunca aperta o telete Pode gastar sua boca numa farra louca pegando geral Mas eu sei que eu sou sua saudade oficial Pode tirar sua roupa, fingir ser pimento na hora do grau Mas eu sei que eu sou sua saudade oficial Mas sendo sua equivocada de amor é seu Que fique bem claro, nem todo passado passa Nem toda saudade se arar Nem toda carência morre Toda história tem alguém que a gente nunca esquece Eu sou a pessoa que seu coração nunca aperta o telete Pode gastar sua boca numa farra louca pegando geral Mas eu sei que eu sou sua saudade oficial Pode tirar sua roupa, fingir ser pimento na hora do grau Mas eu sei que eu sou sua saudade oficial Vai enchendo sua equipa, cada dia com reserva E o seu titular já era Não, 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 não Olha que cheguei na cidade De chapéu e bota De quarto pro papo Saí pra dar uma volta Avistei uma morena De cabelo comprido Aí o vaqueiro perdeu o juízo Vou te apresentar Minha pegada bruta O meu reto de amar Já vou mandar logo o papo Porra e cavalgar Você anda de cavalo Porra e conhecer A pegada do boy do sertão Senta, 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 senta No vaqueiro malvadão Senta, 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 senta No vaqueiro malvadão Porra e conhecer A pegada do boy do sertão Senta, senta, senta Senta, senta, senta No vaqueiro malvadão Senta, senta, senta Senta no vaqueiro malvadão Eu vou te amassar Em cima do meu colchão Vai cavalgando, vai Vai cavalgando, vai Vai cavalgando, vai Na selinha do papai Vai cavalgando, vai Vai cavalgando, vai Vai, 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 vai Vamos, e o Vaqueiro SM Domingo, e o Gabriel Beca Olha que eu cheguei na cidade de chapéu e volta De quarto pro quarto, saí pra dar uma volta Vistei uma morena de cabelo comprido Aí o vaqueiro perdeu o juízo Negra vem cá, vou te apresentar Minha pegada bruta, o meu jeito de amar Já vou mandar logo o papo Tu vai cavalgar sem andar de cavalo Tu vai conhecer a pegada do boy do sertão Senta, 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 senta no vaqueiro malvadão Tu vai conhecer a pegada do boy do sertão Senta, 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 senta no vaqueiro malvadão Senta, 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 senta no vaqueiro malvadão Eu vou te amassar em cima do meu colchão Vai cavalgando, vai, vai cavalgando, vai, vai cavalgando Na selinha do papel, vai cavalgando, vai, vai cavalgando Vai, 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 vai Grava, Jordi, pra machucar, pra machucar não, pra arrebentar com seu coração Onde é que você tá? Por que não me atende? E nem responde minhas mensagens de socorro Ei, a gente discutiu, mas nada justifica O amor é sempre bem maior do que qualquer intriga E me ajuda, me desculpa Eu vou com saudade de beijar sua boca e de tirar sua roupa Na boca, você tá me obrigando a ficar solteira roça Eu tô com saudade de beijar sua boca e de tirar sua roupa Você tá me obrigando a ficar solteira roça Onde é que você tá? Por que não me atende? E nem responde minhas mensagens de socorro Ei, a gente discutiu, mas nada justifica O amor é sempre bem maior do que qualquer intriga E me ajuda, me ajuda, me desculpa Eu tô com saudade de beijar sua boca e de tirar sua roupa Na boca, você tá me obrigando a ficar solteira roça Eu tô com saudade de beijar sua boca e de tirar sua roupa Na boca, na boca, você tá me obrigando a ficar solteira roça Eu tô com saudade de beijar sua boca e de tirar sua roupa Na boca, você tá me obrigando a ficar solteira roça Nananã, 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 nananã O Donadão voltou, agora voltou com o reforço Alô, seu amigo, alô, Guilherme Alô, pode ir, eu vencer Agora tu estoura essa daí Solteira força, é sucesso do bater Jota Gerson, alô, melão, caminhão com o expressão Campão de ferro Oh, dama da noite Eu tô chegando Quando for cinco da manhã a gente tá na cama amando Avisa que o vaqueiro tá solteiro Que vai ter revoada, que vai ter desmantelor Eu quero uma mulher desapegada Eu vou, eu vou pro cabaré Eu vou, eu vou, eu vou pro cabaré Outra dama da noite Eu tô chegando Quando for cinco da manhã a gente tá na cama amando Outra dama da noite Eu tô chegando Quando for cinco da manhã a gente tá na cama amando Avisa que o vaqueiro tá solteiro Que vai ter revoada, que vai ter desmantelor Eu quero uma mulher desapegada Dançando no pole e desce Num amor indecente Avisa que o vaqueiro tá solteiro Que vai ter revoada, que vai ter desmantelor Eu quero uma mulher desapegada Dançando no pole e desce Num amor indecente Eu vou, eu vou pro cabaré Eu vou, eu vou, eu vou pro cabaré Oh dama da noite Eu tô chegando Quando for cinco da manhã a gente tá na cama amando Oh dama da noite Eu tô chegando Quando for cinco da manhã a gente tá na cama amando Eu tô chegando Eu tô chegando Quem inventou a distância Nunca soube o que é saudade Essa distância Essa distância que afasta Machuca, maltrata Dá lugar a saudade que mata Ou se mata Se tinha que ser assim Vou ter que superar O destino que une é o mesmo que separa A gente tava certo A gente tava certo Não tinha tempo pra brigas O nosso amor cresceu muito Não merecia despedidas Mas você se foi Mas você se foi sem olhar pra trás Deixando no vazio de um madeiro e nunca mais Quem inventou a distância Nunca soube o que é saudade Nunca soube o que é saudade Essa distância que afasta Machuca, maltrata Dá lugar a saudade que mata Ou se mata Se tinha que ser assim Vou ter que superar O destino que é saudade O destino que une é o mesmo que separa O destino que une é o mesmo que separa A gente tava certo Não tinha tempo pra brigas O nosso amor cresceu muito Não merecia despedidas Mas você se foi sem olhar pra trás Deixando um vazio de um madeiro e nunca mais Quem inventou a distância Nunca soube o que é saudade Essa distância que afasta Machuca, maltrata Dá lugar a saudade que mata Quem inventou a distância Nunca soube o que é saudade Essa distância que afasta Machuca, maltrata Dá lugar a saudade que mata Ou se mata Não, 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 não O Marcelo Viana O parceiro Adriano que dando feijão verde Dinê vai com peixe É pleite Brincar para essa noite Brincar para essa noite Brincar para essa noite Brincar para essa noite Olha o vaqueiro aí Olha o teu pai não me aceita em tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Os meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrasa do rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco E não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus por toda a sua vida, eu vou pedir de cá Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra tudo Vem cá para essa noite 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 Olha que tem Vem cá para essa noite 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 O vaqueiro de horror Seu séssimo é meu rival do mar Que está pegando o vaqueiro Assistindo o gol Fugindo o caralho Fica o recorde O que você tem Olha o teu pai não me aceita em tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Os meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrasado, vou ver Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco E não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus por toda a sua vida, eu vou pedir de cá Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra tudo Vem cá para essa noite 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 Oh, feria forte, irmão da cachaça, carangueja, estourado, show O esporte verde, Brasil, Jogê, Jesus, paredinha do mar Caminho telemônio das ruas, carreta do badim E ele liberou o paredão, pôs pessoas Oh, campeão de ferro, bruxelendo o patrinha do bacana do rio Vai com calma aí, moça, acabei de terminar Hoje eu tô igual criança, assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento Me conhece primeiro, eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase sedento Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena, se a gente se pegar agora Ou eu vou ser só um esquema, que cê dá uns beijos, depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero estar aqui de novo, daqui um mês e pouco Igual eu tô agora E fala aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento Me conhece primeiro, me conhece primeiro, que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase sedento Mas a minha vontade, só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena, se a gente se pegar agora Ou eu vou ser só um esquema, que cê dá uns beijos, depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero estar aqui de novo, daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Me fala aí Me fala aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.